Abertura Conhecemos aqui A história de Cristal A menina de vidro Hoje conheceremos a história de João Carlos da Silva Mas você, meu amigo, minha amiga telespectador Deve estar se perguntando, mas Quem é João Carlos da Silva? João Carlos da Silva É um lutador João Carlos da Silva É um brasileiro João Carlos da Silva É acesso ao valor Osana Killing Boa noite, Bruno Estou aqui nas alturas Boa noite, queridos dentes espectadores É um mil e uma maravilha Hoje a milésima segunda maravilha é você E a milésima terceira É o Joquinha Quer dizer que ele já está aí com você, Osana É isso É, Bruno Estamos aqui no nosso maravilhoso helicóptero Sobrevona essa maravilhosa noite De mestre de Natal de São Paulo E, Bruno Oi Eu já estou avisando os nossos estúdios Dentro de alguns minutos Dentro de alguns minutos Estaremos voltando aí Levando Joquinha para vocês Eu estou ansioso para conhecer, Osana Até mais, Bruno Até mais Mas, ansioso mesmo estou eu, meu amigo, minha amiga da minha espectadora Para saber qual será o recadinho maravilhoso de hoje Da Desi Entra, Desi Entra, Desi Entra, Desi Entra, Desi Para quem não me conhece, o meu nome é Desi Eu sou ex-BBB Namorei o KLB Fui capa da revista BB Sou cover do RBD Adoro ver um DVD numa TV de LCD Estou em dia com o STC Sou inimiga da HP Muito amado do CPC E adoro você Eu te amo, Desirê Desirê, conte-nos O que você trouxe hoje de maravilhoso pra gente São bolas comestíveis de Natal Bolas comestíveis de Natal Mas o que elas fazem, afinal? São bolas comestíveis de Natal Entendi Posso provar? Essa é de uva Essa é de uva É de uva, pô Hum, Desirê, mas que delícia Ah, e essa Desirê sempre trazendo recadinhos maravilhosos pra gente Desirê, aproveite, aproveite É isso aí pessoal, quem quiser adquirir bolas Desirê, de Natal É só ligar pro numerzinho que está aparecendo aqui na sua telinha Desirê, um Feliz Natal pra você Feliz Natal, Bruno É isso aí pessoal, Namastê Pessoal, estamos recebendo informações de que o Joquinha já está aqui É isso mesmo Magrini É, então entra Joquinha Bom dia Boa noite, Bruno Palmas Joquinha, palmas Boa noite Boa noite Boa noite Feliz Natal Hoje eu trouxe aqui o Joquinha pra vocês Que é uma criança excepcional Que é uma criança excepcional Que é uma criança excepcional A incrível capacidade de andar, olha só Nossa, que jovem que possível Que jovem que possível Aí Então, querido telespectador Nós viemos aqui hoje Pra saber se o papai do Léo chega e se ama para o Joquinha É incrível, é horrível, é terrível isso, né doutor? O quê? É isso que eu estou pensando mesmo Chegou o momento de mais um desafio maravilhoso E hoje o desafio maravilhoso é para João Carlos da Silva Se ele ganhar um desafio, ele vai ganhar quanto, plateia? 500 mil reais Eu não escutei plateia, ele vai ganhar quanto? 500 mil reais 500 mil reais 500 mil reais que é justamente o valor de um cérebro de silicone para o Joquinha O desafio maravilhoso de hoje consiste em João Carlos da Silva passou o último mês ensaiando uma coreografia Sim, e somente se ele realizar com majestosa maestria esta coreografia Papai Noel virá este ano para ele E eu acompanhei este último mês do Joquinha, ele se esforçou muito Será, querido telespectador, que o Papai Noel chegue este ano para o Joquinha? Será, será? Será? É isso que nós vamos ver Agora, ele está pronto, Joquinha? Você está pronto, Joquinha? Uhum Sim, ele foi com o joço, Bruno Ele não ganhou Mas Joaquinha A vida é assim mesmo Refleta de vitórias e de derrotas Vá meu amigo Siga o seu caminho Mas se você meu amigo Minha amiga telespectadora Se compadeceu da história de João Carlos da Silva E deseja doar 10, 15 ou 25 Centavos, o telefone está aqui Com a Brunete A vida é assim mesmo, gente Tem dias que a gente ganha Mas é isso mesmo Já acabou o nosso tempo Bem, meus amigos Minhas amigas telespectadoras Fiquem agora com Deus E com o nosso seriado especial de Natal Jesus Adolescente Tchau E com o nosso seriado especial de Natal